Ano refletindo tanto mano, que de vez é quando eu sou um espelho pra vocês Alguns tropianos, outros tentando, tem a impressão que tá difícil pra vocês Não vou cantar uma hora antes da vitória, tipo galo canta na 6 666, meu DDD, distopia, demoníaca, doa terra de prazer Meu nome não é Johnny, mas o sobrenome é Cash Essa estela quer curar, mas sou muito genérico, prefiro é natural Esse tipo de remédio, prefiro prevenir essa previsão Bélica, LKK, e preseringa o nariz, dá pra meter É puro resfriado de tanto infiltrar, até te teve que submeter Mas tô suado, oh, yeah, sonho todo dia nesse trap Mas tô suado, oh, yeah, sempre à beira de uma tripé Mas tô suado, yeah, 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 mas tô suado Aspero, ácido, álito, ópera, assino acima Alibi, olha, eu me vencero a pele dos L, é meu Mike, Dom L No milen, no soco, bilimbre, cavalo de pau No milen, já desce, desce, frete, sem freio Não paro com beat, já deixo em thread Claro que atuo nesse script, mano, faço de tudo pra não perder papel Tão confortável, eu me sinto em casa Tenta me assaltar, encomendar asas Esqueceram do load, mas o mato ali mata A mardilha é lírica, te prendo no meu trap Eu exijo atenção, eu exalo te tá Eu mijo o burbão, mas tô suado, oh, yeah, sonho todo dia nesse trap Mas tô suado, oh, yeah, sempre à beira de uma tripé Mas tô suado, yeah, mas tô suado, oh, yeah, mas tô suado Sous-titrage ST' 501